Moradores de Capinzal atingidos pela chuva aí do mês passado vão poder fazer aquele saque calamidade do fundo de garantia. Inclusive a matéria destaque no ndmais.com.br. Marcos, chega novamente aí da redação integrada, amplia esse assunto pra gente. Então, Eduardo, os moradores dessas áreas afetadas têm o prazo de até 1º de setembro deste ano para fazer essa solicitação. Solicitação essa que deve ser feita através do aplicativo FGTS na opção saques. Não é necessário ir até uma agência bancária, uma agência da Caixa, aliás, conforme as informações que nós temos disponíveis, inclusive lá no portal ndmais.com.br. Atenção para o valor. O valor estipulado para esse saque é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, claro, limitado ao saldo de cada conta. O solicitante deverá indicar uma agência da Caixa, uma conta da Caixa, que pode ser, inclusive, a poupança digital Caixa Tem ou de outra instituição financeira para receber esse valor sem custo algum. Todos os detalhes, inclusive o passo a passo, como as pessoas devem proceder para fazer essa solicitação, estão disponíveis agora lá no portal ndmais.com.br. Prado.